O casamento é um sinal, um testemunho para o mundo inteiro de que o amor ainda é possível, de que o amor vale a pena e de que Deus une o homem a sua esposa e a esposa ao seu marido na constituição de uma nova família para abençoar o mundo. Eu, Túlio, te recebo, Adriana, por minha esposa e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde e na doença todos os dias da nossa vida. E em seus olhos, você está holding mine. Baby, eu... Dançando em la escala com você entre os meus braços com a barefoot na terra ouvindo a nossa música favora. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri